Eu só olhei, eu tinha viajado por anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor e pãozinhos, todos os meus pais As festas eram bem mais legais e a noite Ninguém ficava em casa geral e outra rua brincar De que bandeira que na toalhenta cura, teu mãe grita pra entrar Por que deu uma hora de jantar? Televisão de tubo, super me entendo O geral trocava cartinhas de amor, nada de celular Pra até se eu não tinha tão lugar Tinha veranas, locadoras